Oiê! Gente, bora conhecer as novidades da BBC? Recebemos bastante modelos lindos aqui. Olha esse sapato, que lindo, salto, mais grosso. Tem o charme aqui, ó, que não é de abotoar não, ela é de dar um lacinho, fica super charmoso. Tecidinho carmurça. Olha esse também, esse tom caramelo. Nossa, vai usar demais. E ela já é um napa, esse tecido, o fechamento atrás, o sapato muito legal, muito bonito. Recebemos esse pepitum também, gente, pepitum é um clássico. Tem muita gente que ama, não fica sem, fica elegante demais. Olha essa outra. Eu amei essa. Salto, grosso, confortável. Meia pata, mas olha, é uma meia pata delicada, não é aquela meia pata enorme. Olha só, o material, um veludo, essa cor caramelo, linda. Ai, gente, tô amando essa. E veio ela na preta também. Ah, que linda. Difícil até escolher a cor. Olha só. Mesmo salto, botulamento atrás. E por elas serem fechadinhas em cima, elas ficam mais quentinhas também no pé. Porque dá pra você usar uma sandália mesmo no outono, no inverno, porque elas são fechadinhas, o tecido delas são tecido mais quentinho. E tem as cores da estação nova. Olha, são muito lindos todos os modelos. Vou experimentar alguns aqui pra vocês verem. Vou começar por essa pretinha aqui, tá? Olha só que maravilhosa essa senhora. Olha o salto, que lindo. Seu fechamento em cima. Botulamento atrás. Ai, minha, que linda. Gente, conforto no pé? Vocês não têm noção. Tanto que é confortável. Muito macia. Olha só. Ai, gente, essa senhora tem que ter. Muito bonita. Pretinha, ó. Saltão. E com o conforto da minha pata, dá pra ficar bastante tempo com ela, sem cansar. Bora botar cor. Olha a caramela aí, gente. Que lindona, ó. Cor nova. Super bonita. Olha o salto. Do mesmo jeito do preto, só que nessa cor. Essa cor também vai usar demais. Olha que lindo. E o material dela também, ó. É uma camurça. Ai, difícil escolher até qual que a gente gosta mais, né? Fala sério. Cor super bom de combinar também, ó. Fácil. Combina com aqueles tons de vinho, preto, branco. Combina também com outra cor verde militar também, pra usar muito. Essas cores ficam super bonitas. E aí, agora, hein? Pode escolher. Vamos com as duas, né?